E a sensação de cantar agora é a canção que a gente vem cantando no camarim pra aquecer, pra brincar e se chama Vida de Casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal Ter vida de casal Você é busca na coxinha Sou aceitosa e fada Te como nua, nua, nua Não fique entalada Nós somos croquetes Qualquer um pode comer Nós somos baguetes Recheados de prazer A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal A dieta ideal é comer bem ou mal, ter vida de casal